A Cufa Matupá estará encerrando suas atividades neste ano de 2018, no dia 15 de dezembro. Na oportunidade, uma confraternização entre os alunos e familiares que são atendidos pela entidade será realizada na quadra do Colégio Luís Amioto, com entrega de doces e panetones, arrecadados junto ao comércio local e aos parceiros da Cufa. Além disso, a diretoria está arrecadando doações de roupas e calçados usados, para também ser distribuído no dia do evento, para as crianças e as famílias da Cufa. O presidente Leandro Lima fez um pedido para que a população possa participar das doações. Nós chamamos a comunidade mais uma vez para ser parceira nessa arrecadação de roupas e calçados. Então, você que tem roupas usadas em casa, que não usa mais, você que tem calçada em casa, que não usa mais, vamos desapegar, vamos doar para quem precisa nesse final de ano. O ano passado foi muito boa essa ação, a gente montou lá a banca, deixou à disposição, a sociedade veio, a comunidade veio, pegou, levou para casa. Enfim, é uma forma dessas famílias virarem um ano com uma peça de roupa a mais, virar o ano abastecendo o seu guarda-roupa. Então, você que tem aí na sua casa roupas e calçados usados e quiser desapegar, você pode estar trazendo na TV Uruminas, trazendo aqui no Olhar Cidade, na Rádio Interativa, que a gente vai estar recebendo e no dia 15, que vai ser a ceia de Natal, a gente vai estar colocando à disposição da comunidade para ela poder estar retirando. Leandro agradeceu as grandes e importantes parcerias que a Cufa contou ao longo do ano. A Cufa tem vários parceiros e a gente não pode deixar aqui de agradecer todos eles, principalmente a TV Uruminas, que sempre nos atendeu, você, o Marcos Icaçate. Queremos agradecer ao prefeito municipal, que esse ano, juntamente com a Câmara, lá o vereador Kleber, repassou um recurso para a Cufa, a gente fez toda a prestação de contas, é onde a gente conseguiu atender a comunidade. Quero agradecer também os clubes de serviço, Laios, Rotary, Conselho Tutelar, agradecer o Judiciário, o Ministério Público, que são parceiros que fazem com que essa engrenagem do social, que faz com que a gente consiga atender a comunidade. Enfim, agradecer todos os parceiros, os comerciantes, a comunidade matupaense, que sempre que a gente conclama, atende a gente mesmo. Muito obrigado a todos e que Deus dê em dobro tudo o que eles têm doado para a Cufa e, claro, que tenha um próspero ano novo aí, abençoado. Obrigado.